Hoje estamos fazendo aqui na Escola de Educação Infantil Osírio Zaru, em Brasília, a entrega de cobertores da campanha de 2023. Estamos recebendo as famílias. Tem essa ajuda que auxilia muito para essas famílias que têm muitas vezes essa dificuldade de ter, como no orçamento, uma condição de comprar, um agasalho. O frio esse ano chegou bem cedo. Então eles ficam muito felizes e nós também ficamos felizes em poder atender e, por essa campanha, já fazer parte dos benefícios que a escola entrega todo ano aqui para as famílias. Tem o meu filho mais velho, que é o Arthur Rodrigues dos Santos, que é do Maternal 2. E tem a Ana Cecília Rodrigues dos Santos, que é do Maternal 1. Fiquei até emocionada quando eu consegui. Que eu estava precisando muito desse atendimento, que eu estava tendo que trabalhar. Não tinha onde deixar meus filhos. Era um pensamento no trabalho e eu acho que a maioria nos filhos. Aí depois que eu consegui, nossa, mas mudou totalmente o atendimento. Muito bem, cuidado. Os meninos estão aprendendo muita coisa, entendeu? Só tenho a agradecer mesmo. Nossa, eu, quando eu recebi a comunicada, eu fiquei muito feliz, entendeu? Que, às vezes, a gente, assim, questão da forma que a gente vive, né? Quando a gente ganha uma coisa dessa, principalmente com o frio que está, a gente fica muito feliz mesmo. Colaborar sempre, né? Que eles fazem um trabalho muito, muito bom com as pessoas, né? É muito importante, eu acho que para toda a família, né? Que é contemplado. Eu acho que todos, todos agradecem muito. Meu filho, o Theo Luiz. O LBV é muito importante nas nossas vidas, por conta de todo o atendimento, de todo o acolhimento com nossas crianças, com nossos filhos. E dá para perceber também a evolução dele, por conta que foi o primeiro contato dele com escola, com outras crianças, e a evolução dele vem sendo maravilhosa. E, assim, mais uma ação da LBV com essa doação maravilhosa, que faz nossas crianças virem mais confortáveis para a escola. Vou agradecer, que Deus abençoe, que continue aquecendo o coração, que nunca pare de doar. Eu acordo quatro e meia da manhã com ela, a gente sai cinco e dez. Chega aqui sete. Muito frio, muito frio mesmo. Maravilhoso, né? Botar em ela de madrugada, naquele frio, um paninho. Eu queria até comprar um pão de só, porque eu estava esperando receber um dinheiro para comprar. Ah, é engraçadez que veio um da LBV, muito grata. Ah, representa muito, porque se não fosse a LBV, nossa, eu queria ser da minha filhinha e de mim, né? Porque, como eu sou mãe solteira, as coisas são muito difíceis já. Ajuda bastante na alimentação, entendeu? Ajuda muito. Ela está muito esperta e ela fala, mamãe, eu adoro essa escola. A LBV, acho que oferece para mim e para o meu filho um futuro melhor. Por quê? Porque convive, primeiro que ele convive com os demais crianças, se integra na sociedade, né? Coisa que não tem hoje. Com pessoas de boa índole, né? Porque é difícil, né? Olha, acho que é fundamental, né? Porque cobertor, na realidade, nesse tempo que está de friagem aí, ajuda bastante. E pessoas, geralmente pessoas carentes, não tem, às vezes, nem o poder aquisitivo para comprar. E receber isso daí já é uma grande ajuda. Eu diria que Deus abençoe a todos, continue colaborando, porque é uma maneira de fazer o bem sem olhar a quem. Para as pessoas que doam hoje, fazem alguma coisa para a LBV, fazem alguma coisa para o próximo, eu acho que é fundamental. E continue fazendo, porque um dia de manhã, se eu puder fazer, eu vou fazer também. Foi o acolhimento, né? Da LBV comigo, com a minha família, com a minha filha. Foi meu apoio familiar à LBV. Me ajuda bastante. Muito frio, muito bom, maravilhoso. Agora eu vou trazer todo dia ela nesse cobertor de manhã cedo.